E a gente volta a falar sobre a polêmica da extinção do dinheiro para o pagamento de passagens de ônibus no DF. Essa medida foi publicada no Diário Oficial no dia 16 de maio, a gente mostrou aqui. E agora as linhas vão passar por testes para os pagamentos com cartões de crédito e débito, além do cartão de mobilidade. Então vamos falar com o Juliano Cartacho? Para saber assim, quem usa o transporte público, será que mudou de opinião? O que que acha? O que que as pessoas têm dito sobre essa história do dinheiro e ir embora do ônibus, hein, Cartacho? Ô, Neilinha, pensa numa polêmica boa essa daí, viu? Bom dia mais uma vez para você, bom dia para quem nos acompanha. As opiniões estão divididas. Eu vou ser sincero com você. A ideia do cartão, ela me agrada um bocado até porque, primeiro porque eu sou jornalista, jornalista é povo liso, né? Raramente tem dinheiro. Segundo que dinheiro espécie faz tempo que eu não vejo, meu amigo. Até, se você tem ideia, para fazer essas matérias de ônibus aí, de andar de ônibus que a gente vem fazendo, eu tenho negociado com o meu filho pequenininho, eu vou lá no cofrinho dele, eu pego e depois eu transfiro para a conta dele no Pix, transfiro online, né? Porque dinheiro espécie é coisa ara. Mas tem muita gente, principalmente os mais antigos, que usaram 20, 30 anos. Então, para você convencer esse pessoal, demora um pouco mais, a gente entende. É uma questão cultural. Aqui no Guará, onde nós estamos, alguns ônibus, o Ricardinho vai mostrar para a gente, já estão adaptados para esse novo sistema. Por enquanto, eles recebem dinheiro, por enquanto, eles recebem o cartão mobilidade e já passaram a receber também o cartãozinho de crédito e débito. Eu já vi a maquininha lá dentro, mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu chamar quem entende para explicar para a gente. Secretário Zeno Gonçalves está aqui, secretário de transporte e mobilidade aqui do nosso querido Quadradinho. Ô, secretário, é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar, principalmente na cabeça do usuário, da noite para o dia, né? Exatamente, Juliano. Por isso é que nós temos esse período de transição. A partir de 1º de julho, nós começamos em algumas linhas e até o final do ano a gente espera que toda a população, todo o usuário, já entenda que a facilidade que a CEMOB está propiciando vai melhorar muito a qualidade de transporte, agilidade, velocidade do embarque. Agora, secretário, antes da gente embarcar e continuar falando nesse tema, é a questão da preocupação dos cobradores, por exemplo. A gente vem acompanhando as negociações, as conversas, é a possibilidade de extinção dessa função. Tem esse perigo, secretário? Olha, Juliano, uma determinação do governador é a manutenção de todos os postos de trabalho. Foi assim na pandemia, nenhum rodoviário, nenhum motorista ou cobrador foi dispensado. E será assim também. A CEMOB não trabalha com essa possibilidade de eliminar ou extinguir qualquer posto de trabalho. O cobrador é um agente de comercialização. Ele vai atuar ainda dentro do ônibus por um bom período e no momento adequado, aqueles serão utilizados e remanejados para comercializar a passagem, apoiar a comercialização fora dos ônibus. Porque as operadoras também vão passar a comercializar o cartão mobilidade. Secretária, a Neila tem uma pergunta. Pois não, Neila? Nesse primeiro momento, o Pix não é para passar dentro do ônibus. Na verdade, o Pix é para fazer a recarga do cartão. Quero que esclareça isso e quero saber também a partir de quando o dinheiro vai parar de ser aceito. Deixa eu fazer o seguinte, Neila. Eu vou convidar o secretário, porque o busão está quase saindo aqui o que a gente vai pegar. Eu vou mostrar isso para você lá dentro, na prática. Secretário, a Neila está perguntando para a gente a questão do Pix, porque muita gente está na dúvida também se vai poder usar o Pix para pagar, a passagem. Por enquanto, não. É só para recarga, né? Não, não vai porque tem uma questão operacional. Você tirar o celular, ler o QR Code, é quase mais demorado que pagar em espécie. O Pix é utilizado na recarga do cartão nos postos de comercialização. Dentro do ônibus, não. Olha, eu não sei se o senhor tem acompanhado, mas eu tenho me aventurado aí em todas as linhas aqui do Distrito Federal. Já fui em Ceilândia, já fui no Gama, já fui lá no Itapuã, né, Ricardinho? Em torno também, Valparaíso. Hoje o senhor vai comigo aqui no Guará. Vamos? Vamos embarcar. Vamos aqui do ladinho? Hoje, pelo menos, eu sei para onde eu vou, viu, Neila? Porque, normalmente, eu entro no primeiro que para, né? Hoje eu já conversei aqui com o seu Carlos. Vem comigo aqui, ó. Vamos entrar, secretário? Vamos, seu Carlos? Vem. Ó, normalmente, eu entro sem saber para onde eu vou. Essa linha está indo para onde? Com 5.4.2, é Guará, um rodoviário do plano piloto. Rodoviário é pertinho da Record, né, Ricardinho? Então, vamos nesse aqui. Vem comigo. Secretário, senta aqui, por favor. Aqui atrás está a Daniela. Ela é a nossa cobradora. Esse aqui é o sistema. O Ricardinho vai mostrar para a gente, ó, Ricardinho. Daqui a pouco eu vou pagar. Eu vou tirar o escorpião do bolso, viu, Neila? Eu vou pagar a minha, eu vou pagar a do secretário. O secretário, quando for para jantar em um lugar chique, o senhor paga, viu? Aqui, ó. 3,80 a passagem. Aqui as bandeiras dos cartões que são aceitas. E explica para a gente, secretário. Deixa eu sentar aqui do ladinho do Ricardinho. Pessoal, pode ir embarcando, viu? Depois eu vou. Deixa eu ir sentando aqui. Não se preocupe em passar, não. Pode passar que o Ricardinho não se incomoda, não. Secretário, até quando o dinheiro em espécie vai ser aceito nos ônibus? Nós começamos. A nossa estratégia e a meta, Juliana, é até o final deste ano. Gradativamente, nós vamos retirando o dinheiro em espécie das linhas que usam pouco pagamento em espécie, até o final do ano, em que a gente espera que 100% do sistema já esteja adequado, adaptado, os usuários já estejam com a facilidade do cartão mobilidade. E todos eles, todas as linhas, todos os ônibus vão poder aceitar débito, crédito e cartão mobilidade. Hoje, quantas linhas estão participando desse teste? 134 ônibus, 134 veículos participam desse teste. Já há algum tempo, a gente está testando conectividade, falhas do sistema, ajustando. A empresa Transdata, que oferece essa tecnologia, acompanha, monitora e a gente está testando para que tudo esteja funcionando 100%. Seu Carlos, pode ir, não precisa preocupar comigo, não. Se o Ricardinho cair, não machuca, não. Não, cai não. O rapaz é acostumado a pegar ônibus comigo, não é, Ricardinho? Hoje tem até um apoio para ele ali. O secretário, hoje, qual é a demanda aproximada no transporte público aqui no Distrito Federal, a quantidade de passageiros? O senhor tem um percentual de quantos ainda utilizam dinheiro? Esse percentual tem caído. De 2019, era quase 50%. Hoje, em 2024, esse percentual está em 29%. Ou seja, a gente percebeu que o próprio usuário, ele está migrando para o cartão mobilidade porque é mais fácil, Viliano. Você, com o cartão mobilidade, integração, bilhete único, você paga uma passagem, um acesso e tem direito a até três viagens, no mesmo sentido, em até três horas. Então, ou seja, pagando em espécie, você tem que pagar R$ 16,50. Com o cartão, você paga só R$ 5,50. Estava conversando com a Camila Calazans, que é assessora da secretaria, amigona nossa, ela falou o seguinte, Juliano, não esquece de falar, quando você estiver conversando com o secretário, essa questão da vantagem. E é bom a gente lembrar isso, viu, Neila? A pessoa, por exemplo, ela vai pagar com o cartão mobilidade, ela tem direito à integração. Então, ela pode pegar vários ônibus dentro de um determinado horário. Com o cartão de crédito ou com o dinheiro, é só ali, né, secretário? Só o primeiro acesso. Ele vai pagar aquela passagem, aquele acesso. A integração permite isso. Você permite que com mobilidade você tenha os três acessos. Neilinho, eu vou ficando por aqui, vou seguindo viagem. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar mais um pouquinho desse nosso trajeto. Tá bom? Até já. E para saber também se a turma que está aí no ônibus concorda, tá? Olha, a gente aqui faz e mostra. A gente fez um convite para o secretário de mobilidade ao vivo para ele andar de ônibus com a gente. Ele teve que topar, topou. E está aí o resultado, andando de ônibus com cartacho às 7h37, experimentando do transporte público e trazendo essa novidade. E aí E aí E aí Obrigado.